Estou na Praça de Santa Maria, onde tem aqui uma espécie de um cureto, de um quiosque, mas também muito a acontecer, uns bombons colados na parede. Isto porque o festival não acaba já, vai até dia 26 de março, portanto sextas, sábados e domingos são três, fins de semana muito doces aqui em Óbidos. Comigo tenho Ricardo Duque, administrador da Óbidos Criativa, que na verdade é responsável por isto tudo. O Ricardo é o dono disto tudo, basicamente. É verdade, a Óbidos Criativa é de facto a empresa que ao longo dos anos tem desenvolvido aquilo que é a estratégia do município de valorização da marca Óbidos e naturalmente da organização do Festival Internacional dos Quatro, a par de todos os outros eventos que aqui acontecem. O Festival Internacional dos Quatro é aquele que de facto internacionalizou a marca Óbidos e que continua ao longo destes anos a tentar surpreender quem nos visita e é isso que naturalmente a Óbidos Criativa e toda a sua equipa pretendem realizar. Há com certeza um investimento, há meses e meses de preparação, embora algumas coisas eu acho que acabam por ser de velocidade cruzeiro, mas nada disso deixa de ter muito trabalho para vós. É verdade, nós tentamos acima de tudo trabalhar com um conjunto de entidades, de parceiros e claro com uma equipa muito experiente na organização do Festival Internacional dos Quatro, parceiros esses também que são fundamentais para a prosseguição deste projeto, deste projeto, que é um projeto que pretende acima de tudo dar palco ao setor, a todos que trabalham no chocolate das suas variadas formas. E é isso que nós pretendemos em Óbidos, que consigamos ter naturalmente o nosso público, mas acima de tudo as pessoas que trabalham com o chocolate, os alunos, e por isso há uma aposta também muito grande nesta edição da valorização da formação. Queremos que em Óbidos seja palco e acima de tudo aulas abertas também para os jovens que estão a ingressar agora também na área da pastelaria, da chocolataria e da cozinha natural. Faz todo o sentido, até porque depois, já me vai explicar na prática o que é que vai acontecer, mas nós não temos gramas, não temos quilos, temos toneladas de chocolate para ser feito, para mostrar em show cookings, para ensinar aos miúdos. É verdade, são 25 toneladas de chocolate, que fazem parte desta edição, que estão envolvidas naturalmente nas esculturas e também em todos os show cookings, em todos os produtos que damos a provar durante toda a edição. As esculturas são feitas pelos chefes de chocolatias também, e portanto que fazem em Óbidos uma residência criativa, e este é um dos objetivos, envolver também a comunidade, os jovens talentos também, e portanto durante dois meses estão a construir as culturas em chocolate, que este ano a área temática da banda desenhada, e portanto tem as personagens mais icónicas que todos nós conseguimos seguramente identificar. E depois nos cerca de 60 chefes que passam também por este festival, muitos deles que utilizam o chocolate nas suas emendas, e outros que querem naturalmente também explorar e apresentar um conjunto de conteúdos diversificados, em função daquilo também que é a expectativa do nosso público, é de facto ter no Festival Internacional do Chocolate, coisas e produtos diferentes daqueles que encontram na parteleira do supermercado. Claro que sim, e aqui muitas e muitas pessoas. No fim de semana passado, 40 mil, não foi? É verdade, nós esperamos receber cerca de 150 mil visitantes, no primeiro fim de semana cerca de 40 mil, hoje como podemos também ter a oportunidade... Mas não conseguimos andar de um lado para o outro, nós vamos chegar aqui e foi o caos. Portanto temos muitos visitantes, e ainda bem, é sinal que ao longo de muitos anos, e ao fim de muitos anos, continuamos a surpreender, e óbvio que continua a ser um destino que o público em geral pretende visitar, um público não só nacional, mas um público internacional, onde nós temos, e este é um também dos nossos grandes públicos, para além do público nacional, o público brasileiro e os espanhóis também, que muito apreciam o nosso evento. Eu e o Malato, quando vinhamos de Lisboa hoje, estava mesmo em trânsito na A8, e nós percebemos que a saída era sempre a mesma, o que é bom, não é? É bom, de facto é bom, nós tentamos continuar a dar conteúdos que permitam também as pessoas a querer visitar Óbidos, Óbidos é um lugar lindíssimo, tem um património vastíssimo, e este é um dos objetivos do evento, é tornar e trazer as pessoas a Óbidos, para que nós consigamos continuar também a mostrar aquilo que tão nobre temos durante todo o ano, mas que os eventos são de facto uma oportunidade para as pessoas os visitarem. E Óbidos é um museu a céu aberto. Obrigada Ricardo, nós vamos continuar, mas deixamos tudo arrumadinho, não se preocupe, até porque continuamos até às 8 da noite, a mostrar-lhe tudo o que vai acontecer neste Festival Internacional do Chocolate, que decorre, como eu já disse, até dia 26 de Março. Portanto, passo por aqui, sextas, sábados e domingos.